Bom dia, bom dia, bom dia. Ui, que cara é essa. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, acabei de chegar no supermercado. Não comprei muita coisa, mas eu quero mostrar. E assim, não consigo entender. As coisas aqui na Espanha estão muito caras já. Estou começando a já entrar em desespero, porque eu achava que era só no Brasil que era tudo caro. Eu não comprei nada. E essa coisa, eu comprei Coca-Cola. Acho que deve ser a Coca-Cola que ficou caro. Porque, olha, gastei 17,15 euros e nada. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Comprei café. Fei 22 cápsulas. E esse café foi 3,74 euros. Então, assim, eu acho que isso foi um dos mais caros. Comprei Coca-Cola. Peguei só seis, porque assim, a gente tá tentando diminuir a Coca-Cola. E cada uma foi 65 centrado. 3,90. Seis Coca-Cola em lata. Comprei as pipas. Um euro cada uma. Comprei duas. Comprei absorvente. O absorvente foi 2,95 euros. Ele vem 24 unidades. Com alas. E comprei uma barra de pão. 45 centavos. Comprei também um caqui. Que aqui eles falam Permissão. Persimon. Não permissão. Persimon. E foi 45 centavos o caqui. Comprei três maçãs. Que é que o Paco leva pra trabalhar. 90 centavos. Dois tomates. E os dois tomates foi um real. Um euro e seis. E... Esse também que eu gosto muito de fazer macarrão. Esse aqui é maravilhoso. Mas não é tão baratinho. Um euro e setenta. Mas... É... Você usando só um pouquinho dele. Já dá um sabor maravilhoso na comida. Você não precisa nem colocar. É... Um montão de tempero. No macarrão. Pra molho. Pra tudo. E esse foi um euro e setenta. Então tudo isso que eu comprei. Tudo isso não. Só isso. Deu 17 euros com 15. E era mais pra vocês verem. Que aqui as coisas também não estão tão baratinhas assim. Mas não. Que aqui ó. Nem uma sacolinha. Eu vim com uma... Antes com 17 anos. Você compra muita coisa. Muita coisa mesmo. É... Antes... Igual no Mercadona. A banana custava oitenta e nove. Agora tá um euro e quinze. É... O tomate. O quilo do tomate foi um e sessenta e nove. A maçã um e sessenta e cinco. E o quilo do caqui. Um euro e cinquenta e nove. Então assim... É... Tá subindo também as coisas aqui. Gente. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.